Quer ser o primeiro a saber das novidades da Guará Expedições? Seja membro do nosso canal! Assinantes do nível Bagheera ainda ganham packs colecionáveis. No vídeo A Batalha das Landes, apresentamos nossa Land Cruiser Prado, a Bagheera. Estamos com ela há pouco mais de dois anos. Desde então, rodamos muito. Já esteve conosco nos lugares mais incríveis que se possa imaginar. Quando decidimos pela Prado, estávamos atrás de confiabilidade e menor custo de manutenção. Foi o que encontramos. Mas o carro ainda nos surpreendeu pelo extremo conforto e eficiência no off-road. Mas agora é hora de mudar. Então já deixa o like no vídeo, porque hoje vamos apresentar uma nova Prado. Será? Siga o Lobo, siga! Agora! Oi, eu sou a Paula Segala e você está no canal do Fototrilha e da Guará Expedições. O nosso projeto de viagem por terra. Iremos realizar uma expedição que une a Chapada Diamantina e a Estrada Real. É uma viagem de sonho que combina história e as mais incríveis paisagens de nosso país. Para participar, entre em nosso site e solicite os detalhes. Rodamos com nossa Prado Bagheira sem parar. Somente em 2020, além de uma viagem de 15 mil quilômetros até Ushuaia e Carreteira Austral, fizemos o cassino por duas vezes. Ainda no Sul, caçamos neve e realizamos a Rota Grande do Sul. Fomos além. Fizemos duas voltas completas ao Jalapão e ao Piauí. Rodamos muito e grande parte deles em condições severas. Esse ano também não começou fácil para a nossa Toyota Bagheira. Entramos na estrada no dia 2 de janeiro para mais uma volta ao Jalapão, Serras Gerais do Tocantins e Terra Roca. Depois nos levou para a Bahia, para um levantamento na Chapada Diamantina e Litoral. Mais ainda? Sim! Realizamos mais uma nova Rota Grande do Sul. 15 dias andando por estradas de terra e fora de estrada. E enquanto você assiste a esse vídeo, provavelmente estamos de volta à Chapada Diamantina ou talvez na Mantiqueira. Qualquer carro nessas condições sofre desgastes imensos. E para nós, ter uma viatura sempre em boas condições é mais que uma necessidade. E nossa Bagheira apontou o golpe. Hora de mudar? Claro que não. Hora de melhorar. Assim, continuamos com nossa Bagheira, mas ela também é um novo carro. Ao longo do nosso uso, começamos a realizar pequenas mudanças em nossa Prado Bagheira. A verdade é que são discretas, mas que têm feito muita diferença. A primeira delas foi a suspensão. Por mais leve que a gente procure andar, estamos sempre com bastante peso. A barraca de teto não sai do carro. E levamos muitos equipamentos e acessórios para uso do comboio. Na frente, um guincho com capacidade de 12 mil libras. Com isso, o carro estava sempre no limite. A saída foi um lift de uma polegada, que deixou o carro apenas um pouco mais alto que o original. Não afetou em nada a dirigibilidade e estabilidade do carro. Esse pequeno ganho de altura também resultou num ganho no fora de estrada. Pode parecer pouco, mas tem feito muita diferença. Ainda na suspensão, não dispensamos os amortecedores da Offshocks. O carro é macio nos trechos mais difíceis no fora de estrada. E firme no asfalto, sem arrasto lateral. Agora, vamos às mudanças mais visíveis. Um snorkel da OGZ tem feito a nossa segurança em travessias e alagados. Nos lugares de muita poeira, também fornece um ar um pouco mais lindo. Instalamos um bagageiro. Além da barraca, nos deu a capacidade de levar carga com maior segurança. O bagageiro liberou um espaço importante no porta-malas. Uma caixa com espaço para ferramentas, óleos e até peças de reposição ajuda a manter a organização do porta-malas e, o mais importante, o acesso é fácil. O gás de cozinha também foi para o teto. E nas viagens onde o combustível é um fator sensível, o galão extra vai para lá. Ou melhor, ia. O bagageiro é da marca 4well. Se gostamos, gostamos tanto que instalamos um para-choque dianteiro do mesmo fabricante. E ele é incrível. Ele acompanha as formas do carro, respeitando o projeto original da Toyota, mas ao mesmo tempo aumentando sensivelmente o ângulo de ataque. O guincho que antes forçava o para-choque e o próprio capô está perfeitamente encaixado. Os pontos de ancoragem são de fácil acesso e aumentaram, em muito, a capacidade de sustentar um resgate. Esse para-choque apontou a solução do que para nós é o ponto mais fraco da prata. Os plásticos, que viviam soltando e batendo. O peito de aço também foi substituído. O carro ficou mais bonito. Rejuvenesceu. As mudanças não ficarão limitadas a isso. Queremos ir além e instalar um para-choque traseiro e rock slider. Outro ponto que consideramos fraco na Prado é a autonomia. O motor 1KZT-E sofre para empurrar todo esse peso. E a consequência é o alto consumo e uma autonomia relativamente baixa. Em torno de 600 quilômetros. Isso, em lugares remotos, pode ser fatal. Para superar, estamos instalando um tanque extra de 100 litros. Com ele, esperamos obter uma autonomia em torno de 1.500 quilômetros. A depender do tipo de uso. Agora, vamos para dentro da baguia. Aqui, as mudanças são em nosso sistema de navegação. Substituímos a estação multimídia antiga de capacidade bem limitada por 1, com uma tela grande, de 10 polegadas. Pode parecer exagero, mas a navegação off-road, às vezes, é no detalhe. E essa tela tem sido prodigiosa. O sistema operacional é o Android na versão 10. Até o momento, conseguimos instalar todos os aplicativos que consideramos importantes. E estão funcionando sem falhas. Para ajudar na seleção musical e outras funções, foi instalado um controle de estação multimídia diretamente no volante. O nosso sistema de navegação ainda ganhou um reforço importante. Um GPS Garmin Montana 680. Precisa de um GPS desses para fazer expedições? Sem sombra de dúvidas, não. Mas vamos confessar, ele nos surpreendeu muito positivamente. O aparelho raramente falha. E com um suporte que conecta a energia do carro, ele liga e desliga automaticamente. Quando o adquirimos, foi para ser redundante. Ou seja, ajudar quando o GPS Android falhasse. Mas hoje, ele já é nossa principal ferramenta de navegação quando estamos no fora de estrada. Se tem algo que aprendemos nesses anos todos, é que quanto mais informações sobre o carro, melhor. Para isso, instalamos na Vagueira um relógio que indica a temperatura do cabeçote. Com ele, podemos prevenir superaquecimento, controlando a aceleração e reduzindo o nível de estresse do motor. Também instalamos esse pequeno relógio que monitora as condições da bateria e alternador. Ele ainda possui duas entradas USB, perfeitas para os nossos celulares. Também modificamos nosso sistema de comunicação. Nosso rádio UHF-VHF teve que ser substituído. E testamos e aprovamos o modelo da Icon, o IC2730. Se você quiser saber mais sobre rádios, assista o nosso vídeo sobre o assunto. O link está na descrição do vídeo e no card. A verdade é que pretendemos ainda rodar bastante com a nossa Vagueira. E para além das mudanças visuais, ela está em constante manutenção. Algumas peças que ainda eram originais do carro tiveram que ser substituídas. Mas no fim, sabemos que temos um carro confiável em nossa mão. Quer acompanhar a evolução da nossa Toyota Prado Bagheira? Se você ainda não é inscrito, chegou a hora. Se inscreva em nosso canal. E que tal programar uma expedição conosco? É só chegar. O calendário atualizado está no nosso site. Nos siga também no Instagram e no Facebook. Até a próxima! E até a próxima!